Vixe, Dona Evo, as bichinhas tão muito maltratadas mesmo, olha Até quebrou aqui o galho, tudo seco Deixa comigo que eu vou cuidar das bichinhas Rapaz, se minha mulher é menos sonhar Eu sou um homem morto, viu? Eu sou um homem morto, viu? Eu sou um homem morto, viu? Eu sou um homem morto